Fala pessoal, beleza? Uma dica bem rápida para quem tem uma seco-fedra e precisa aí aumentar ou diminuir, sei lá, a água no café ou então um pouquinho de pó a mais no leite, vai ser uma dica rápida da programação dela, tá? Se você tem uma fedra aqui e às vezes você trocou o produto, você estava usando um determinado produto, um leite por exemplo, um chocolate e aí dependendo do produto ele fica mais forte ou mais fraco, você precisa tirar o produto ou colocar. Então vamos aprender isso aqui bem rápido, tá? A primeira coisa que você vai fazer é abrir ela, olha só como que ela está aberta e colocar aí a chave, alguma coisa aqui ó, para poder acionar o botão onde ela vai ligar normalmente, tudo bem? Próximo passo é, atrás da máquina existem três botões, você vai apertar o P1, tá? Aqui atrás você vai apertar o P1, tá bom? Vamos lá na frente agora, fez um bip, né? Ok, no display vai estar assim, 1, que é o menu número 1, gestão de sistema, tudo bem? Bom, quando você entra aqui no menu, essas teclas assumem outras funções, não é mais leite aqui e nenhum expresso. Agora, você consegue ver aqui ó, tem uma setinha para baixo, aqui e outra para cima, aqui um C e aqui um E. Setinha para baixo, é para você navegar para baixo e para cima, né? Para subir, tá bom? O C é cancel, tá? Como se fosse é sair. E o E é enter, eu preciso que você dê um enter, então você aperta o E, que é essa tecla aqui agora. Então, essas quatro teclas aqui, essas quatro teclas aqui tem essa função, tá bom? Desculpa aí o enrolar da língua. Então, como eu disse para você, não vou ficar me atendo aqui, é para modificar a dose só, tá bom? Então, gestão de sistema, vou andar rapidinho aqui ó, apertar o botão enter no gestão de sistema. E no gestão de sistema, não entra não, é só para você ver, não é aqui a bebida, tá? Mas para você ver, olha só, vou apertar para cima, vou no submenu ó, bloqueio, depurador, caldeira, né? É questão de energia, pré-aquecimento, limpeza, no caso aqui, ciclo de lavagem, estava sim, eu coloquei não, tá? Mas o sim é legal, porque a máquina, ela faz a cada tempo, ela joga água nos mixadores ali, para evitar que você tenha entupimento futuro, tá bom? Então, se tiver como sim, não tem problema, tá? E aí, pré-moagem, pré-moagem é quando o café, ele solta um café antes, né? E deixa pronto aqui no compartimento, é como se tivesse um café aqui pronto. Quando você pedir, não vai precisar moer esse café que já está pronto, e já vai levar direto para a bebida. Eu não gosto muito, para ser bem sincero, prefiro que o café moa na hora, o café que eu estou tomando agora, prefiro que ele seja moído na hora. Por que isso? Porque pode ser que você terminou suas funções hoje, e amanhã, o próximo café que já está aqui, já vai ser liberado. Ou seja, ele passou aí uma noite, né? O café está moído, então ele já está sofrendo oxidação aí, então talvez não saia com tanto sabor. Ah, mas por que que existe isso? Porque às vezes você tem uma demanda muito grande aí no seu local, e aí você precisa do café já pronto, então para soltar o café antes. Eu não coloco mais, é para isso que serve, tá bom? Então, eu falei que não ia me ater muito a isso aqui, a texto e tal, e eu já estou me atendo, né? Vamos sair daqui, só para mostrar as funções, ó, cancel, eu vou voltar para o menu 1. E agora vamos dar início aí, a programação rápida aí das doses. Então você vai até o menu 3, ó, vou subir, 2, 3, tá? Programação de produto, eu vou aqui apertar um Enter, apertei Enter, vou afastar um pouco aqui. E você vai no 3.3, aqui, preparar a bebida, beleza, dou um Enter, bebida 1. Tá, vamos lá, quem que é bebida 1? É esse botão aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 8 é o caputinho, tudo bem? Assim quis o cliente, tá bom? Aí você pode fazer do jeito que você quiser. Então vamos lá, primeira coisa que você precisa entender, quais são os botões de unidade de bebidas. Segundo, você precisa saber a sequência aqui, quem é quem? Aqui, você vai entender, aqui é o número 1, tá? O reservatório número 1, o número 2, o número 3, e aqui é o café, um C de coffee, de café, tá bom? E caso você queira água, só água quente, ele tem um W lá, de água quente, tá bom? Mas vamos só fazer o que está aqui mesmo. Então, o número 1, 2, 3 e o C de coffee, tá bom? Lembre desses números aqui. Então vamos lá. Bebida 1. Bebida 1 já está dizendo que tem um café expresso aqui. Suponhamos que no seu café, provavelmente é o curto, né? As pessoas colocam café curto aqui, café longo aqui. Normalmente, aí você quer tirar um pouco mais de café na sua bebida ou diminuir da bebida 1, então você vai dar um Enter aqui, para você entrar na bebida 1, vou dar um Enter. Entrei. Como está essa sequência? Olha só, lembra da sequência? Então, C de coffee, ou seja, ele vai moer café aqui, tá? E 0, 0, 0, ou seja, nada. Depois do café, eu não quero que nenhum desses reservatórios funcione. Porque você pode querer, pensa que é um café com leite, que primeiro vem o café, né? E depois vem o número 2, seria, né? O C2, aí seria o café, aí depois do café pronto, ele partiria aqui para o leite, tudo bem? Não é o caso aqui, tá? Mas você pode colocar essa combinação. No caso é só café, beleza, vou dar um Enter, né? Vamos dar um Enter aqui. Aqui você pode mudar. O que você quer nesse botão? Ah, eu quero café, já está café. Não, não, eu queria que aqui saísse... Vamos dar uma ideia aqui, vamos dar um exemplo. Caputino, aqui vai Caputino. Eu queria que aqui saísse só Caputino. Ah, então eu colocaria o número 1. Aqui, ó. Opa, está o W, né? Já está, número 1, Enter. E pronto. Próxima sequência. Não, é 0, 0, 0, porque eu só quero Caputino. Não é o caso, tá? Eu vou dar um Enter aqui para ele voltar lá e voltar ao café, só para você entender. Nós temos... Opa. Sequência, né? Dá um Enter. Piscou. Beleza. Eu quero C de café. Beleza. Dá um Enter. 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 Beleza. Ele está... Voltou como era café. Eu vou subir aqui, né? Para ele andar. Andou. Ó, a água do café, nessa bebida 1, está 45 CC, né? 45 centímetros cúbicos. Ou 45 ml. Está ok. Se você quiser mudar, como eu disse para você, é só você dar um Enter aqui no E. Ele vai piscar. Vai piscar um 0 aqui na frente. Você pode colocar até 99, né? 999, né? Quase um litro. Mas no caso aqui eu não quero... Suponha que você queira colocar 55, ó. Estaria 55, é só dar um Enter, né? No caso eu vou deixar 45 mesmo a jeito que está. E pronto. É só isso, ó. E você pode andar. No café é só isso. Não tem mais nada, tá? O café é só água que você está mudando. Aqui você não muda o pó do café, tá bom? O pó do café, a quantidade de pó, você muda aqui. Inclusive aqui está alto, que eu fiz uns testes, né? Vou até... Ainda bem que eu estou fazendo vídeo. Vou até colocar aqui para metade. Que é o normal, né? A gente coloca na metade para o cliente, ó. Depois ele altera lá. Abriu o prazer dele. E aqui você altera aqui a granulação, né? Não muito fino. Não pode estar muito fino. E não muito grosso, senão o café sai muito rápido e sai fraco. Tá bom? Então vamos voltar aqui isso aqui. Vamos continuar nosso aprendizado lá em cima. Beleza? Então tá. Café só regula água. Beleza? Beleza. Tá, mas e se eu quiser mudar um produto que tenha solúvel? No caso, chocolate. Chocolate é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vamos lá. Vamos sair aqui. Vou dar um cancel. Tá, bebida 1. Eu quero 7, né? Então vou subindo até chegar no 7. Dou um Enter. Beleza, ó. E ele é o 3. Lembra que eu falei para você decorar isso, ó? 1, 2, 3 e coffee, né? O C. Então ele é o 3. Então ele tá dizendo que é o 3. Beleza? Eu não vou nem alterar. Já vou passar para cima direto. Não vou dar um Enter. Para cima direto. Ele tá dizendo aqui, ó. Solúvel. Ele está em 100, tá? É porcentagem do solúvel. Normalmente tá em 100 mesmo. Você deixa em 100, tá? Ah, mas o meu tá 80. O que que é isso? É bem rápido. É para o solúvel cair pausadamente. Em 100% você tá dizendo para o motor funcionar 100% da capacidade dele. Então ele joga tudo direto. Se você diminuir isso para 90, 80, ele vai começar a pausar, tá? Para que que serve isso? Para evitar que às vezes tem um produto que ele é muito denso e ele entope se jogar tudo de uma vez. Se você estiver do jeito que tá aí, como eu falei, isso aqui é rápido, tá? Você não tá configurando do zero aqui, não. Embora esse vídeo dá para você fazer isso, ter uma noção de como fazer. Mas no caso aqui já tá colocando como está no cliente lá. Que normalmente deixa tudo em 100 mesmo, tá bom? Então vamos lá. Vou passar esse aqui. Esse aqui que é o principal. Do solúvel, né? No caso aqui o chocolate tá 120 de dose de solúvel. 120 não significa 120 gramas, tá? E nem a água ainda, tá? Não tem nada a ver com a água. Tem a ver que você tem 120 ciclos, no caso pulsos, aqui do motor. Vou explicar aqui rapidamente, ó. Aqui tá o vasilhame, o reservatório do café. Então é 120, né? É um valor que ele vai ficar ali, ó. Girando, 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 tá? 12 segundos. Pode ser 12 segundos, mas a gente tem que ver certinho quanto que é. Eu vou apertar só para você ter ideia. Eu vou sair daqui rapidamente, tá? E assim você vai ter uma noção do que é esse 120 aí. Eu saí de lá rapidamente e coloquei aqui, ó. Vou apertar um chocolate. Olha aí, ó. É isso aí, o 120. Tá bom? Então o ciclo não dá para... Não dá para medir aí exatamente. Tá? Deu aproximadamente aí, o quê? Uns 8 segundos mais ou menos? 10 segundos? Então é isso aí. Se você aumentar o 120 lá, você vai aumentar mais tempo aqui de giro. Então mais pó vai cair, tá bom? Porque eu estou dizendo isso da maneira mais simples. Eu sei que alguém pode falar, não, mas são ciclos, são pulsos, são impulsos elétricos. Não. Vamos fazer aqui. Quanto maior, mais vai girar isso aqui. E quanto mais gira, mais vai cair produto. Porque a máquina não tem uma balança ali dizendo, ó, eu quero, sei lá, eu quero 10 gramas a mais. Ela vai pesar para você, vai colocar 10 gramas. Não é assim que ela funciona. Ela funciona por jogar mesmo, entendeu? Aí vai... Aí você experimenta. Ó, tá ok. Tá bom. Não. Tá ruim. Vamos colocar mais. Vamos tirar. Então é assim que funciona, tá bom? Vamos voltar lá para o 120 agora, que eu vou deixar 120. Caso quisesse mudar, vou só apertar um Enter. Ele vai começar a piscar lá, ó. Aí você muda, altera do jeito que você quer, tá bom? Vou dar um cancel aqui. Vou passar. Ele tá virando aqui, tá batendo o sol. Aqui, ó. Beleza. Eu vou passar, né? Aqui a água. A água tá 100 cc. Aqui sim, é centímetros cúbicos. Se eu quiser diminuir ou aumentar. Lembrando, se você aumentar a água e deixar do jeito que tá o pó, ele vai aumentar a água, mas como você não colocou mais pó, ele vai ficar mais aguado. Às vezes você deseja isso. Às vezes tá muito forte o produto e você quer deixar um pouquinho mais suave, aí você coloca um pouco de água ou tira o produto. Aí fica a seu critério. O tamanho do copo, como que vai ficar. Então você tem que saber dosar isso aí. A quantidade de dose de pó, né? A quantidade de pó que tá caindo ali, na dose que nós acabamos de ver, com a quantidade de água, tá bom? E é só isso, cara. Não tem mais. Não tem mistério. Vou passar aqui pra frente, ó. Bomba. Bomba tá 100%. Deixa em 100 mesmo, tá bom? E pronto. É só isso. E acabou. Eu falei pra vocês que seria rápido. Aí você escolhe a bebida que vocês quiserem. Desculpa aí que eu tô com uma mão hoje aqui. Cadê o Igor pra ajudar? Não tá aqui. Mas enfim, gente. Então era isso aí que eu queria passar pra vocês. Pra sair daqui... Deixa eu... Deixa eu dar um... Você vai dando ESC. Mais um ESC. Pera aí. Aqui, ó. Olha lá. Olha só. Sair. Aí você muda aqui, né? Coloca sim. Aí você aperta Enter. Pronto. Ele vai voltar tudo. E já tá feito as modificações, tá? Da sua máquina. Então era isso. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir. Comentem. Eu faço o máximo possível de responder todos os comentários. Qualquer crítica, elogio, pode mandar aí, tá? Desculpa que isso aqui foi bem rápido. Eu não quis entrar em questão técnica. E é mais pra você, o usuário mesmo. A Fedri quer alterar rapidamente. Porque a gente sabe que às vezes você compra um leite. E aí o seu fornecedor não tem aquele leite. Ou não tem mais aquele fornecedor. Aí você compra outro leite pra máquina, né? O produto vende propriamente pra máquina. Só que aí você coloca um... Tá um pouco mais forte. Tá um pouco mais... Mais é... Mais fraco. Entende? Então é pra isso que eu fiz esse vídeo. Pra você que já tem a máquina e você quer apenas fazer um ajuste leve. Tudo bem? Muito obrigado e até mais.